Olá, tudo bem? Esse vídeo é mais um daquele da série Coisas que você não sabia que você iria precisar até você precisar Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta Hoje eu vou falar sobre a ABNT NBR 16280 A conhecida ABNT das reformas em edificações Por que eu resolvi falar dessa norma nesse vídeo? Porque essa semana um condomínio me procurou Para ver essa questão de responsabilidade técnica De instalação de vidros para fechamento de sacada Então eu achei muito legal trazer esse assunto Porque volta e meia sempre surge isso para a gente E isso é uma dúvida constante Essa ABNT foi feita devido à necessidade De se ter uma regulação e controle Nas reformas de edificações em condomínios Ela é consequência infelizmente de uma tragédia Que já aconteceu no Rio de Janeiro Há muitos anos atrás de prédio ter caído Devido a obras estarem sendo realizadas Eu vou deixar o link na descrição De um vídeo que eu gravei esses dias Falando sobre negligência nas edificações Que é esse ciclo trágico que a gente acaba vivendo E que devido a eles acabam surgindo Normas e regulamentos Para que evitem de se acontecer outras tragédias Então vamos lá Mas assim, eu vou falar de uma forma mais Como se a gente estivesse tendo uma conversa Agora sim, se você quiser saber realmente Como é essa ABNT Eu vou deixar o link dela aqui na descrição Você clica e vai lá conhecer Porém, se você quiser que eu grave mais um vídeo Falando sobre essa norma Também deixa aqui nos comentários, tá bom? Em síntese Essa ABNT Ela diz Como deve se dar uma reforma em um condomínio Mas seja na área comum E na área privativa Porque as pessoas pensam que é só na área privativa Mas não Se você vai reformar alguma coisa na área comum Também precisa estar regido por essa normativa E o que que ela rege? Vai ser analisado o que vai ser feito Na unidade ou na área comum em questão E o que que é essa análise? Quais são os documentos que precisam ser anexados? Os documentos são O projeto Aí um memorial Que seria o escopo dessa reforma Do que que vai ser feito E RRT ou ART E a relação de quem vai trabalhar Empreiteiro ou uma construtora Fazendo essa reforma Em síntese A gente pode dividir assim para ficar mais fácil Que você vai passar para o seu síndico Ou para a sua administradora A solicitação Daí a análise Aí a aprovação Ou não Aí vai ter a reforma Ela vai acontecer Aí deve-se alguém Da administradora Ou o próprio síndico Fazer o monitoramento E esse acompanhamento Para ver se sim O que foi descrito Na documentação É o que realmente está sendo feito Nessa obra E aí Depois que terminou Fazer a guarda Desses documentos E por que que é tão importante Observar Essa normativa Para poder Fazer uma obra Num condomínio Porque assim Uma obra num condomínio Ela não impacta só você Vamos falar agora Quando é uma obra Na sua unidade Impacta a vida De outras pessoas Porque Uma obra Mal executada Vamos Não vamos nem Colocar questões De retirar a parede Essas coisas assim Né Que Já gera Um certo Impacto Né Geralmente Exige Uma análise Mais profunda De um engenheiro Calculista Um engenheiro Estrutural Porém Vamos falar assim Que você vai fazer Uma alteração Num ponto de gás Por exemplo Além da ART Ou RRT Do projeto Precisa ter A ART Ou RRT Da execução E depois Disso feito Precisa também Ter um laudo De estanquidade Para ver Se não está vazando Então É uma sequência De trâmites Que você tem Que seguir Parece que Essa norma Vem para Burocratizar As obras Nos condomínios Mas isso não é É para Proteger A propriedade Da pessoa Que está fazendo A obra E dos outros Que são Os outros Condôminos Né Porque como Eu disse Uma questão De rede de gás Por exemplo Trocar o ponto Mal executada E não tiver Essa ART Ou ART Laudo de estanquidade Já pensou Se dá um vazamento Pode causar um incêndio Então Dá a consequência Para a vida Não só dele Como das outras pessoas Então quando você vai mexer Em uma parte elétrica Numa aprumada Você precisa Ter Um responsável técnico Mas não é simplesmente Ter um responsável técnico E apresentar A ART Ou ART Tem toda essa documentação Que eu já mencionei Anteriormente Ali no vídeo Para que A obra Possa correr Com rapidez Seguindo as normas técnicas E com segurança Mas assim Vamos Também tentar Dar uma Resumida O que que precisa De RRT Ou ART E o que que não precisa Vou repetir Mais uma vez Eu vou deixar O link da norma Na descrição Se você tiver dúvida E quiser saber Na íntegra Porque lá tem A documentação Que precisa E também Tem um anexo Que diz Exatamente Os casos Que precisam E que não precisam Mas vamos pegar Os casos mais comuns Para os casos Em que Você não vai precisar De uma ART Ou de uma ART Para fazer A reforma Nesse Seu imóvel Tá Mas assim São casos Bem específicos No caso De uma pintura Se for pintura Num pé direito Normal Agora se for pintura Num pé direito Duplo Daí já entra Naquela modalidade De trabalho Em altura Daí já vai ter Que se adequar As normas Da NR Sobre essa Atividade Os casos Que você vai Colocar Piso Aonde você comprou Aquele apartamento Que tá novo E veio sem o piso Você vai colocar Um laminado Piso de madeira Ou um piso cerâmico Porém Se você for Retirar Um piso existente For usar Um martelete Uma ferramenta Aí você já precisa De ART Ou de RRT E os casos Que é Indispensável Ter uma RRT Ou uma ART É se você vai Mexer em Parte elétrica Parte hidráulica E o gás Como eu já Mencionei Anteriormente Vou reforçar Aqui Vou deixar o link Na descrição Daquele vídeo Sobre negligência Que eu gravei Tá? Que eu acho Que é um assunto Bem importante E complementa Bem esse assunto Que a gente Conversou Mas se você Quiser saber Mais sobre Essa ABNT NBR 16280 Deixa no comentário Aqui Que daí Eu gravo Um vídeo Explicando Ela E Como já disse Não esquece Que o link Tá na descrição O vídeo De hoje Fica por aqui E para você Ter a casa Dos seus sonhos A documentação Tem que estar Em ordem Tchau Tchau